Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E galera, é novidade, mano, porque hoje é sábado, dia 23 de novembro Hoje cedo eu já fiz dois vídeos ensinando aí como você entrar no servidor avançado, né? E agora, galera, eu tô gravando o terceiro vídeo de hoje pra trazer agora, sim, uma novidade muito bacana, galera Que eu acho que vai chegar ou amanhã ou segunda-feira Mas é provável que seja amanhã, de hoje pra amanhã, de sábado pra domingo, que chegue isso pro Brasil Porque normalmente as coisas quando chega aqui nesse servidor, América do Sul, Espanhol Normalmente vem pro Brasil, mano, tudo que chega aqui, às vezes vem para o Brasil Então pode ser que isso venha para o Brasil, que você já viu no título, que é o modo Cabeça Grande E o modo Contra Squad, mano, que estão de volta Pelo menos aqui nesse servidor da América do Sul, Espanhol, já chegou E eu já entrei aqui nele, entrei aqui e criei uma conta rapidinha Só pra mostrar isso aqui especialmente pra vocês Então capricha no like, né, mano? Vamos ver aqui, então, o que tem de novidade aqui Vamos fechar aqui Deixa eu fechar aqui essas novidades aqui Deixa eu ver se tem algum banner Essa conta, por ser iniciante, cara, ela não aparece aqueles banners, né? Com as promoções e tudo, os eventos e tudo que tem mais Então eu teria que jogar mais vezes nela pra poder aparecer Mas dá pra gente vir direto aqui, ó No World Series aqui, que é onde mostra os eventos, né? E aqui tem esse aqui, ó Peleia com cutilhos, que é loot É loot É loot Pelas facas, né? Cutilhos 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 é o que se fala Cutilhos é faca Em espanhol Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Ó, mano, foi glota Então, mano Então esse aqui é o mesmo evento que a gente tem, né? Onde você vai tá matando lá os carinhas, né? Ó, obtém a faca, né? A cutilha Pela caixa dos inimigos Ou seja, na caixa dos inimigos É isso aqui, ó Vai até o dia 24 Ou seja, até amanhã só Pra poder trocar por isso aqui, mano Uma das vantagens que eu achei desse servidor, cara É que o ping dele, o MS É pequeno, mano É igual o do Brasil Porque é a América do Sul E aqui vem coisa muito da hora, mano Então, se liga só Vamos lá Então esse aqui é a parte de eventos Tem a missão diária Jogar com a guilda Aqui também tem O royale legendário, né? Lendário, né? Que é o caçador de cabeças E o evento de recarga também Tem um pacote de expansão Que eu ainda não baixei Entrar aqui em uma guilda, né? Quando eu entrar em um clã Vou entrar numa guilda, né? Pra você ganhar isso aqui É... Aqui, mano É a mesma coisa que tá tendo no Brasil Que é aquele evento dos dias Dos 30 dias, né? Pra ganhar esse tenzinho aqui É um sapato esportivo muito da hora, né? Giro extra Tal, tal Pra lá Mas o que interessa aqui Deixa eu ver Se tem mais coisa aqui, ó Dia da Glória Que é hoje, né? Então só hoje Eles estão tendo desconto de 40% Em todos os Sorte Royales Com exceção do novo Sorte Royale Que não tá aqui, tá? Mas o resto tem tudo desconto Assim também como já teve no Brasil isso Aqui, ó Celebrar o Dia da Glória Jogar por 40 minutos E você vai estar ganhando essas coisas aqui, ó Caixas extras de arma permanente Essas caixas aqui Você vai trocar ela Pelas skins permanentes aqui, ó Iniciar a sessão aqui, ó Modo regresso Aqui, ó Cabezona, né? De 23 e 24 de novembro Iniciar a sessão pra ganhar isso aqui, ó Tá? Isso aqui eu já fiz Tá? Então vamos ver aqui, ó Arma permanente Isso aqui que você vai trocar Você vai jogar e vai ganhar No final de cada partida Do modo cabeça E do modo Do modo contra squad Que também voltou aqui Você vai poder trocar Você vai ganhar isso aqui Vai dropar no final das partidas Você vai poder trocar Por isso aqui Além também do desafio diário Aqui eu já fiz todos, ó Matar 5 inimigos Você vai ganhar 5 9 10 11 12 13 14 15 Caixas, tá? Pra você poder trocar lá Então eu já vou pegar minha última aqui, ó Pronto É E aqui também, ó Aqui eu posso trocar aquelas caixas Pelos tickets diamantes Tá vendo, ó Aqui é ficar na top 10 Três vezes Eu vou ganhar isso aqui, ó Cinco caixas Duas caixas aqui primeiro Pra ficar na top 10 uma vez Ficando duas vezes Cair um aqui E ficando três vezes Eu vou ganhar aqui Então é simples, mano Bem fácil esses eventos, né? Vamos ver o que tem mais aqui Então é isso aqui É o principal Que eu queria mostrar pra vocês É que chegou aqui O Contra Squad de volta Tá? Tá aqui o Contra Squad E chegou também Com o Modo Cabeça Grande Tá? Aqui o Modo Cabeça Grande Ele abriu dia 23 do 11 É meia-noite E vai fechar dia 24 do 11 É meia-noite Então é capaz que Ou de sábado pra domingo Ou segunda-feira Volte aí, né? O Modo Cabeça Grande Pra gente também, mano Que nesse servidor já voltou Eu vou até jogar uma partida aqui No Modo Contra Squad Vamos lá, galera Vamos entrar aqui Ó, tô jogando aqui Mano, e aqui, cara Tem muito brasileiro nesse servidor, cara Agora há pouco eu tava jogando aqui E caí com brasileiros, mano Os caras entraram nesse servidor Por causa do ping Eu acho, ó lá O ping fica baixo Fica entre 50 e 80 Mais ou menos, entendeu? Isso porque minha internet É via rádio, né? É limpa Vamos lá Vamos ver se eu consigo matar alguém aqui, mano Eu não sei o que é o vídeo dos caras aqui Nessa partida Lembrando que quando você joga esse modo aqui No caso, não tem boot, né, mano? Aqui não dá de vim boot Aqui só vem player mesmo Certamente que sim Então aí, aqui já é diferente Aqui não é que nem jogar Olha Tá rolando a... Corre Opa! Passou lotado! Vai, vai aí Toma Olha o capa, moço Olha o capa E já era Vamos nessa Vamos pegar agora aqui Ah! Outra coisa, mano Não mudou as coisas daqui de dentro Permanecem as mesmas coisas Você tá vendo aí, ó As mesmas coisas Cocomelo Não mudou as armas, tá? Continuam as mesmas coisas Então não vai ter novidade Por enquanto A não ser Depois que atualizar o servidor Uai, o mano aqui Já caiu a internet dele É, mano Até lá também tem isso, hein? Até lá com eles Também tem isso, hein? Mas não caiu não Acho que não caiu não Olha o carinha lá Mano, a jogabilidade É sempre a mesma, né Cara, desses caras Vou esperar o cara sair dali Mano, o cara tá na... Olha O cara subiu mesmo Toma Nossa senhora O cara me sentiu lá de trás Pera aí Pera aí Pera aí Já vou dar o que você tá querendo De lá Mano Vou ter que sair daqui Aqueles caras lá Esses meus parceiros aqui São muito ruim, cara Aê Só porque eu falei Que eles eram ruim, cara Vamos ver de novo Vamos de novo Vamos de novo Vou pegar agora aqui O colete 3 O colete 2 já tem Vou pegar só um reparador aqui De escolete Pegar uns Cocumelo Granada de gel Já peguei do 2 lá Que trouxe pra mim de grátis Vamos de novo Mano, os carinha estão jogando bem Só tem uns 2 aqui Que vou te falar, hein? Mal boots Bora nessa Cara, que saudade desse modo, mano Esse modo é muito costoso de jogar Esse aqui é top A única desvantagem, mano Desse aqui é porque É legal você entrar já Com seu squad formado Porque se você entrar Com squad aleatório, mano Os caras caem muito Os caras Quita da partida Os outros entram com a internet ruim Aí fica aquela coisa Você sozinho Às vezes contra o squad todo Aí é chato, mano Então por isso que é bom Você entrar já com squad formado, né? Tipo Pega aí toda a sua guilda E chama a sua guilda Já entra Olha o capa, moça Ai, arma Bugou Nossa, não deu tempo de pular, velho Vai, vai, vai Doidão Me levanta aqui Levanta aqui Levanta, levanta Deixa eu ver lá um kit Olha lá um kit Olha lá um kit Vou sim Bora Tem outro Vamos deixar Eita, manuco O cara é proibir Se eu não me engano Esse aqui Ele tá em cima, mano Que eu lembro de ter visto Um cara em cima Pô, mano Levanta o parceiro aí Tá lá em cima Igual eu falei Eu lembro de ter visto Um cara em cima Toma Subidinha de capa Marota Tô aprendendo a fazer essa bagaça Quero ver se eu não vou aprender a jogar Fazendo essa subida de capa Todo mundo faz isso, velho Só eu que não conseguia Agora eu tô aprendendo Tô aprendendo Agora ninguém me segura Bora lá, galera Galera Lembrando Não sou pro player Não gosto de jogar muito Assim, fazendo live Esses negócios, tá? Aí muita gente pede pra me adicionar E tal Pra jogar comigo Mano Não é o foco do meu canal Não é jogar Não é gravar com ninguém Tá bom? Desculpa aí Os amigos aí Os inscritos do canal Que gostam do canal Que curtem isso Mas, mano Meu canal não é O foco dele não é fazer gameplay Cara, tá? Nossa Nossa, que bosta Opa Já vi o carinha lá Olha a subida de capa Meu bom Vamos te finalizar logo Pra que eu não ficar sofrendo aí Tá ali embaixo Olha só Achei você, malucão Ah, velho Ia matar ele na granada, maluco Todo mundo morreu Todo mundo morreu Acabou Se não assistir os outros vídeos Vai estar aí no card Ou então você clica aí No nomezinho aí embaixo E vai aí assistir os próximos vídeos Beleza? Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Eu sou a Deus E aí Eu sou o Marcelo Aponte Eu sou o Marcelo Aponte Obrigado.